Preciso defender a vida Partilhando fé, amor e paz Vivo a caminhar pelo mundo afora Buscando encontrar novas alvoradas Para que eu possa renascer agora Com esta minha alma sempre iluminada Pretendo amar a vida a toda hora Desafiando noites encantadas Para semear luzes sem demora Ao longo de minhas breves jornadas Preciso defender a todo instante A vida que me faz ser tão constante Na busca que me ensina a ser capaz E caminhando assim de hoje em diante Quero achar minha estrela itinerante Para partilhar fé, amor e paz Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri In these days of nameless faces There's no one truth but only pieces My life is all I have to give Dare to live until the very last Dare to live, forget about the past Dare to live, giving something of yourself to others Even when it seems there's nothing more left to give Se tu vedessi di nuovo davanti al tuo portone Dormi avvolto in un cartone Se tu ascoltassi il mondo Una mattina Senza il rumore Della pioggia Tu che puoi creare con la tua voce Tu pensi pensieri della gente Poi niente Di Dio c'è solo Dio Vivere Nessuno mai ce l'ha insegnato Vivere Non si può vivere senza passato Vivere E' bello anche se non l'hai chiesto mai Una canzone ci sarà Sempre qualcuno che la canterà Perché vemos Perché 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 Searching for that love to love Perché 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 But no Perché perché Porque o amor me fica perdendo No life is on you have to be 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 You like the song you have to be Baby, so long And I will say no Say that to me Say that to me Say that to me